Salve, salve, rapaziada! Aqui em Fala Charles Santos. O vídeo de hoje vai se relacionar ao MC Pikachu, né, cara? Que ele contou como que foi quando ele recebeu a notícia, né? De que estava com câncer, enfim. Ele estava no meio do show e ele contou que eu vou mostrar tudo pra vocês da melhor forma possível. Mas antes, se liga só. Deixa o like nesse vídeo e outra, rapaziadinha. O novo Apo Podcast, o link do podcast aí, a entrevista completa, tá na descrição. Então, confira ali na íntegra, certo, família? Quero ver geral colando aí, clicando no primeiro link da descrição, beleza? E pega a visão aí no próprio Pikachu, contando como é que foi a situação e como tudo isso aconteceu. Não, na verdade, cada um no seu quadrado, né, meu? Cada um tem seu espaço. Sua vertente, né? Sua vertente. A minha vertente é putaria, mas caso precisar gravar outra coisa, eu vou gravar. Nunca pensou em fazer um fã inconsciente? Eu já fiz, eu fiz. Você fez? Eu fiz com a minha família, depois dá pra mostrar aqui. Acho que eu vi. Você viu? Raspando o cabelo, não foi? Isso, foi. Muito legal esse clipe. É. Como que surgiu a ideia de fazer com a sua família o clipe? Depois que eu peguei o câncer. Aham. Aí eu fiz essa música aí. Então, como que foi isso na sua vida, né? Você foi um vencedor, né? Você passou por essa doença que é muito grave e você conseguiu superar. Como que foi essa superação na sua vida? Ah, foi ótimo, né? Porque um moleque de 17 anos, 16 anos, tá num show em Manaus, passar mal. Evacuar no show. O que aconteceu? Então, eu fui pra Manaus, aí falaram que era droga, né? Que eu tinha que internar na clínica. Aí minha mãe falou, isso não é droga, não. Eu fui fazer um show lá em Manaus, passei mal lá. Quando eu cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, já saí na cadeira de roda, assim, minha mãe falou, não, vamos pro hospital. Aí chegou no hospital, aí o médico falou, não, isso é estresse, vou dar um remédio pra dor de cabeça, dor na... Minha mãe, não, eu quero uma tomografia da cabeça dele. Sim. Quero uma tomografia agora. Começou a dar xilique lá minha mãe, aí o cara, não, tá bom, vamos fazer a tomografia. Aí daqui a pouco veio o médico assim e falou, então, dona, ele tá com líquido no cérebro, hidrocefalia no cérebro, eu não sei nem como ele tá falando aí, tem que subir pra cirurgia agora, urgente, a gente vai operar a cabeça dele, né, vai abrir. Aí na hora que eu entrei na sala, o médico foi lá conversar com meu pai e com a minha mãe e falou, ó, quantos filhos vocês têm? Fica em oração aí. Nisso, meu pai não tava congregando mais. Meu pai tava meio desviado da igreja. Aí eu acho que ele fez uma... Uma corrente de oração. Uma promessa com Deus. Que ele falou, é só Deus, o caso dele. É só Deus. É verdade, é brincadeira. Ô, louco. Muito legal. Aí falou, só Deus. Aí eu acordei entubado assim, ó, no hospital eu acordei entubado, aí depois saí da entubação, fiquei no hospital, aí encostou o câncer, maligno. Aí o médico falou, vamos tratar, fazer quimioterapia, radioterapia. Você fez tudo isso? Fez tudo isso. Quimio, rádio. Quanto tempo? Dois anos. Nossa, muito tempo. Aí caiu o cabelo, caiu, caiu tudo. Aí o Catra tinha falecido já, o negócio do câncer, né? Aí eu falei, pronto, eu sou o próximo. Eu vou me preparar já. Aí caiu sobrancelha, caiu cabelo. Fiquei parecendo o tio Chico da Familiadas. Aí eu fui, falei, você quer saber de uma coisa? Vamos morrer bonito. Fui, comecei a lançar várias tatuagens aqui. Essas tatuagens tudo me arrependo aqui na cara que eu fiz. É escrito o quê? Aqui é o nome da minha mãe, aqui é o nome do meu sobrinho, aqui é... Não sei o quê. E aqui o quê? Poderoso? Aqui é o poderoso. Quem você acha que é o poderoso? Poderoso é Deus? Isso. É verdade. E essa aqui é igual do Kevin, né? É, essa aqui eu fiz uma homenagem. Tem mais uma estrelinha, né? E a estrelinha é uma homenagem ao Fiote. Por quê? Ele não morreu? Não, a homenagem é... É uma estrelinha? É uma estrelinha? Não, é que ele fez, eu falei, eu vou fazer também. Ah, entendi, se vocês quiserem fazer igual. Não, ele fez primeiro, depois eu copiei. Sim. Daí então, o câncer saiu de você, você fez aqui, minhas coisas, deu tudo certo. Aí, aí fiquei num procedimento, né? Quimioterapia, radioterapia, depois entrei num estado de depressão, entrei até fazer besteira. Até que eu orei, minha mãe orou, falou, ô Matheus, você não confia em Deus, você acha que Deus é misterioso, você acha que ele não pode colocar alguém na sua vida, um empresário? Aí a gente orando, orando... Você parou de cantar tudo, né? Não, fiquei em casa. Aí, orando, 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 através do MC Gudan, que o Léo cortava o cabelo dos empresários, aí o empresário falou que era meu fã, falou pra trazer o lá. Aí a gente se conheceu, e hoje nós tá até hoje, assim, amarrado. É, tropinha, o Pikachu é um vencedor, eu sou muito fã do Pikachu, né? É, de todo trampo, todo corre dele. É, de fato, mano, o cara conquistou seu espaço aí na cena, com as suas músicas, enfim. E, mano, só dele tá aqui hoje, depois de tudo que ele passou, o moleque já é um vencedor, tá ligado? É, então é isso, né, mano? Que Deus continue abençoando aí o Pikachu. E é isso, né, o resumo do vídeo de hoje. Inclusive, mano, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, rapaziada? Muito obrigado, audiência, tamo junto!